Fruity Ninja é de longe uma das séries mais famosas dos jogos indies mobile. A série de ficar dando cortezinho na frutinha pra lá e pra cá com o dedo é simplesmente um sucesso estrondoso. Sendo um conceito super hiper mega simples até né, mas que tem uma aplicação simplesmente maravilhosa aqui. E esse clássico de ninja cortador de fruta é um sucesso simplesmente estrondoso. Tendo mais de 1 bilhão de downloads em todo o mundo. Entretanto, essa história é bem antiga até tá, tendo mais de uma década. E no vídeo de hoje veremos ela inteira pessoal, desde os seus primórdios até os dias atuais. E antes da gente começar, bora pra aquele que é chato de Youtube, deixa a like, escrever tudo que você já conhece né. Ah, e me segue no Twitter aí hein, JoeyVNYT. Foi? Então bora! Suavão Joey, vamos lá meu parceiro. Então, quando que começou toda essa empreitada? Bom, isso nos leva pro distante ano de 2009 meus amigos. Quando a Halfbrick, empresa que na época era mais conhecida por trabalhar em jogos licenciados para portáteis como GBA e Nintendo DS. Estava basicamente numa época estranha, sem trazer literalmente novidade alguma no seu estilo. Só que isso começou a mudar a partir de meada daquele ano. Quando os desenvolvedores começaram a implementar algo muito experimental. Basicamente toda a cesta os caras lá, 70 cabeças né, se reuniam pra fazer um tipo de game jam. Mas não precisando ter algo muito desenvolvido, sabe? Tacando uma ideia na parede toda a cesta. E as ideias mais curtidas pela galera tinha a chance de virar algum game desenvolvido pelo time inteiro. E esse pontapé de ideias pequenas levou eles a testarem todo tipo de jogo. Com o primeiro lançado por eles sendo Blast Off. E logo depois de Blast Off, começaram a fazer várias gems aí com frequência em 2009. Com outra gem fazendo logo em seguida surgir o Age of Zombies. Tendo a primeira aparição do Berry Stick Fries, que apareceu lá no Jetpack Joyride. E então, em uma dessas criações de ideias em sexta-feiras, começaram a ter novas ambições. Dessa vez, com essas ambições sendo principalmente de Shane Aldeal. E a maior ambição que ele tinha era tipo, ó a gente tem que ficar rico né? A gente vai ficar rico ou a gente vai morrer tentando velho. Principalmente depois da crise econômica global que assolou o mundo depois de 2008. Que eles ainda estavam se recuperando cara. E se eles não tivessem sucesso, meu irmão, a Half Break é pro saco tá? Como rolou com várias empresas. Então, fizeram um tema específico pra uma sexta-feira da Half Break. Acessibilidade. Mais exatamente, criaram um jogo que até a mãe velha de alguém lá conseguia jogar. Sim, é literalmente isso que eles disseram. E assim, começaram a montar a ideia de fazer um jogo de cortar frutas. Já que né, o ser humano aí é mais acostumado a isso. Basicamente, isso é um ninja cortando. E quando mandaram a ideia lá pros outros membros, somente um tinha gostado né? E se esse cara não tivesse curtido, a ideia do jogo ia pra vala rapaziada. É. E focaram principalmente no design da gameplay né? Depois ficaram vendo os visuais e outras coisas. E já que estavam fazendo pra celular, basicamente fizeram esse conceito que vocês estão vendo aí né? Sendo essa foto aí de um dedo passando pra simular uma katana na fruta. E era tão simples o protótipo visual né? Que tinha só um fundo preto mesmo. Com as frutas indo pro alto e tendo o dedinho passando lá pra mostrar as capacidades. Mas quando eles implementaram mesmo, meu irmão, ah, foi aí que eles viram que era muito maneiro mesmo. E foram desenvolvendo mais a fundo né? Inicialmente era chamado de Ninja's Head Fruit. Mas depois mudaram pra Fruit Ninja. E fizeram inicialmente um protótipozinho no Flash Player. Que inclusive uns tempos atrás eles liberaram pro público tá? E tá disponível num link que eu vou deixar aí no fixado tá? E inicialmente já queria um visual cartunizado né? Mas ao longo do desenvolvimento foi mudando também o visual um pouquinho. Adicionando elementos como o dojo com fundo de madeira. Personagens como o CNC e afins. Até que depois de muitos testes. É assim que termina um jogo na própria engine deles. E é lançado para iOS no dia 21 de outubro de 2010. E tipo, na época eles nem usavam um cachê grande pra divulgar né? O trailer que eles fizeram foi gravado pelos próprios funcionários com câmeras deles e coisas de baixo orçamento. Na sinceridade, o que realmente fez o jogo crescer foi ser divertido e feito pra todo mundo mesmo né? Conseguindo agradar até as mamães coroas como eles queriam. Com boca a boca funcionando legal. E olha, era tão acessível que não só coroas conseguiam jogar. Mas também até mesmo gatos conseguiam jogar. Olha, incrível. E essa acessibilidade e diversão fez o jogo chegar a 1 milhão de downloads em 2 meses. E a Half Break não foi boba pessoal. Levando o jogo pra tudo quanto é plataforma. Levando desde o Android até mesmo o Symbian, Windows 8 e mais. Além disso foram atualizando. Adicionaram aí o Zen Mode, Combos. Comprar Katanas aí que mudava a cor dos cortes. Multiplayer e muito mais. E em 2011 levaram o jogo até pra outros lados né? Com uma máquina de Arcade FX. Que é muito boa inclusive. E depois teve o Fruit Ninja Gato de Botas. Baseado no filmaço aí da DreamWorks pessoal. Muito bom mesmo. E logo em seguida vimos o genial Fruit Ninja Kinect aí pro Xbox 360. Que usa os controles de movimento do acessório pra fazer gameplay conhecido do clássico. Simplesmente um dos melhores jogos da série. E mais a frente teve o Fruit Ninja Friends lá pro Facebook rapaziada. Surgindo em 2012. E em 2012 surgiu também a sequência pro Arcade. O Fruit Ninja FX 2. Que melhorou ainda mais a jogabilidade nas máquinas. E em 2013 teve também o Fruit Ninja vs Kittles. Que é tipo uma marca de M&M gringa sabe? E que adicionava esses confetinhos aos bônus de gameplay. Legalzinho. E em 2014 teve o jogão Fruit Ninja Champions. Que aumentava um pouco a lore do jogo. Adicionando novos personagens aí. Que o pessoal curtiu pra caramba. Já em 2015 lançaram o Fruit Ninja Kinect 2. Tem essa vez para o Xbox One. Trazendo melhorias na gameplay. E também um aprofundamento nos bônus. Realmente uma evolução massa da série. Trazendo várias novas frutas e afins. Maneiro. E teve também o Fruit Ninja Academy Math Master. Que ensinava matemática pra molecadinha. E de forma muito criativa até tá? E em 2016 arrebentaram a boca do balão meu irmão. Lançando o Fruit Ninja VR para o HCC Vive. E também para o PSVR. E basicamente mano. Era tipo um Fruit Ninja em 3D com controle de movimento. Só que usando o capacete de realidade virtual. E tu segura umas katanas loucona lá. Pra ir cortando as frutinhas mano. Muito maneirinho. E os gráficos eram muito massas pro padrão lá do VR na época. Simplesmente um dos jogos mais incríveis da série. Existe até versões aí pra Android e fanmade baseada nessa né. E ficaram bem fiéis e afins. E entre 2016 e 2017 teve uma série de TV também pessoal. A Fruit Ninja Friends in Force. Que foi feita peculiarmente para o YouTube Premium pessoal. Olha só. Pra cá mesmo. E contava a história de alguns personagens que faziam parte do dojo do sensei e tal. Simplesmente extremamente massa. E que expandiu a história da série também. E tem alguns episódios soltos aí no YouTube tá pessoal. Eu recomendo dar uma olhada tá. E é o mais próximo que teremos de uma adaptação até o filme anunciado sair. E já nesse quebrado de 2018 teve o Fruit Ninja Fight. Sendo um modo versus com barrinha de vida e sendo online pessoal. Tendo luta um contra um muito divertida. Massa. E o jogo foi feito na Unity. E serviu de base para outro projeto super esperado da Half Break. Com ele sendo a base do esperadíssimo. E que foi lançado faz um mês pra ser mais exato. Fruit Ninja 2 rapaziada. É. Teve uma sequência de verdade. E esse jogo meu irmão é bem diferente. Fruit Ninja 2 tem uma história bem mais profunda pessoal. Tendo cutscene inicial e os carambas. Lembrando um pouco o Fight né. Além de tudo ter até um personagem próprio com seu nome. Tem também Season Pass no jogo que uma galera não curtiu né. Mas que é muito legal. Além de ter visuais diferentes para o seu personagem. Uma penca de visuais simplesmente impressionantes para sua katana. E muito mais. Além de ter gráficos pau a pau com o Kinect 2. Realmente valeu a pena a espera de 10 anos pelo seu lançamento. Sendo um dos melhores Fruit Ninjas. E tipo é um jogo que mesmo bonito. Roda lisinho em praticamente qualquer dispositivo que você tiver ao seu alcance parceiro. É. Sendo basicamente o Fruit Ninja Supremo. Visivelmente um projeto feito com muito amor. E também com muito carinho. Pelos cabeças geniais lá da Halfbrick Studios. E bom. Eu fico feliz que a Halfbrick tenha tanto cuidado e carinho com essa série. Cara. Tendo sempre lançamentos novos e regulares. E também grandes novidades no seu jogo principal. E pensar que essa ideia foi quase jogada no lixo né velho. Olha só. Mas algo ficou claro né. Independente do jogo. A fórmula sempre foi a mesma. E muito divertida. Sendo simples. Mas extremamente massa. E bom pessoal. Esse é o mais um videozinho. Dessa vez sobre a absurda evolução de Fruit Ninja. Eu espero que tenham curtido. Esse vídeo é um oferecimento de Cevo dos Games. Uma maravilhosa loja de games. Que se encontra desde consoles retro. Até os mais novos lançamentos. E a loja é super segura tá. Tu encontra do Atari ao Play 4. Com um ótimo preço cara. Sério. Tem muito jogo e console barato lá. E se tu comprar o com cupom de desconto de 5% JOEVENO. Vamos saber que tu comprou por mim. E tu vai estar me ajudando aí a pagar as contas aqui de casa. E o link da loja vai estar na descrição. Cevo dos Games. Nostalgia sempre presente. Ah e eu quero agradecer a todos que estão me apoiando no Apoia.se. É mesmo beleza? Ajude vocês aí no Apoia.se. Seja membro. E também a monetização do canal. Tá sendo o essencial para pagar logo a internet aqui em casa. Caras. Sério mesmo. Obrigadíssimo. E se você quiser ajudar. E claro tiver uma condição financeira estável. Eu vou ficar extremamente grato mano. Mas olha só de vocês tira minhas obras já é uma grande ajuda. Sério mesmo pessoal. Obrigadíssimo. Vocês são nota infinito. Isso do meu novo por essas bandas. Não se esqueça de se inscrever. Apertar no sininho para você sempre saber que eu estou postando um videozinho novo. Deixar aquele like. Compartilhar esse videozinho com seus amigos nas redes sociais. E é claro comentar. Eu irei lhe responder com certeza absoluta meu amigão do peito. E é isso e como sempre. Obrigadaço por assistir até agora. Se por acaso não nos virmos. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Valeu. Boa noite.